Olá empreendedores do campo, olha que maravilha essa chuvinha aqui, a nossa pastagem vai ser bom demais, chovendo, meu louco para ir para casa, e aí eu penso assim, vou dar aquela última espiadinha nas vacas para ver se está tudo certo, e aí foi só espiar e ver que as vacas saíram do piqueto. Então lá em cima, olha lá, invadiram a mombassa, onde não deviam comer, já de novo. E o vídeo aqui é para dizer para vocês assim, talvez vocês já tenham ouvido falar que a vaca prefere tífton, que a vaca prefere isso, prefere aquilo, mas não gostam de comer a mombassa. Eu já ouvi de vários produtores isso, que as vacas não gostaram da mombassa, só que aqui em casa aconteceu o contrário. Nós temos a tífton aqui, logo aqui em cima tem o capinhares, verdinho, bonitinho, novinho. E o que as vacas fazem? Ultimamente estão só arrebentando a cerca para ir em cima da mombassa. Isso que a mombassa não está agora tão verdinha como deveria estar, porque a gente não conseguiu adubar depois do pastejo e por isso que ela ainda não está como ela deveria estar. Mas as vacas preferem ir lá comer a mombassa do que comer, olha o capinhares aqui, verdinho, verdinho, coisa mais linda. Só que as vacas querem a mombassa, querem a mombassa. Eu estou super contente aqui com a pastagem de mombassa. Elas saíram ontem, aqui ó, saíram ontem, saíram hoje de novo. A mombassa está aqui, ela está mais verdinha. Olha só que a gente conseguiu aqui em uma parte fazer adubação. Só não tem muita folha porque foi recém comida, faz 5, 6 dias que elas estavam aqui e ontem estouraram de novo o piquete. E hoje estão aqui de novo. E lá vai o Wanderlei agora, se molhar. Chovendo essa mombassa alta. Vamos lá tocar as vaquinhas de volta lá para baixo. Que bom, né? Que bom que a gente tem pasto. Que bom que está chovendo. Que bom que a gente vai conseguir fazer agora a adubação. Uma adubação bem feita. Vamos ver se hoje o pessoal conseguiu armar minha roçadeira também. Quero dar uma roçada nessa mombassa. Nivelar toda ela na altura certinho. E aí começar a fazer uma adubação de primeira. Para isso aqui render muita coisa. Três dias que as vacas estavam aqui. Olha o pezinho. Olha o tamanho do broto. Três dias que elas estavam aqui. Bom, vamos lá tocar para baixo então. Olha a diferença aqui onde não foi feita a adubação. Como é que está a mombassa, né? Já meio amarelada. Isso que não faz muito tempo que foi adubada. E aí olha a diferença aqui para baixo. Ó, nitidamente. Aqui ó, esse piquete de cima da esquerda não foi adubado. Esse da direita foi adubado agora há quatro, cinco dias atrás. Olha a diferença. Que é como a adubação faz efeito em uma pastagem de mombassa. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Vamos lá. Olha lá. Vamos para casa. Para cá. Olha lá. Hup.